Pera aí, pera aí! Bota a ré que vem! Vem! Vem reto! Acerta a ré que vem! Acerta o jogo! Vai caí dentro da vala, pode vir! Vira pro outro lado, cara! Vira o contrário, direção ao contrário Agora vem! Agora vai cair pra lá A trajeta tá firme, Claudio Tem perro atrás e tá firme Pode ir, Claudio Bota o volante do outro lado Vira pro contrário, o contrário Pera aí, pera aí Agora vai! Nossa, tá bem bom, ficou filé, tô abrindo um caminho largo agora Pelo menos o negócio tá abrindo mais aqui A gente nunca conseguiu Vai embora! Tá ligado! Tem que embalar, tem que embalar, volta e embala Vem lá atrás e embala Vai lá atrás! Vai lá atrás! Vai lá atrás! Vem lá atrás! Vem lá atrás! Pega no bico ali de novo, ó! Passa no meio da vala mesmo Tem que botar na vala É o que mais pra passar na Вас Tá passando na'veineira proino Bota a retireira e ligue aí, pra ver Pau, adventa! Cê deixou a rateada Què caralho? Vai lá atrás de novo, Claudio É muito mais rata de mão É porque você está dando buraco Lá atrás Lá atrás Lá atrás O cara está tirando Aí já vai Tirando a bala Eu vou te pegar daqui A gente acelerar aqui e o carro virar de lado A gente chega ali O carro dele balança e volta com o buchinho A boia está aqui e volta com o buchinho Pera aí Pera aí Pera aí Tomou a chapiscada Pera aí Pera aí Pera aí Eu sou cinegrafista Desgovernou Ah o volante está quente O volante está quente Está saindo da mão Caralho Essa porta está louca Vai cair lá no mato do outro lado agora Quem vai ser o próximo Caralho Ali é fora Quem vai ser o próximo aí agora Está ficando filé Mais uns 5 que vier nessa parada aqui Isso aqui vai ficar retinho Estou aqui Vou botar a tabu de carro aqui Porra Tirol anda pra caralho Deixa lá de novo Quer bater drift Quer bater drift? Quer bater drift? Caralho Eu não queria estudar isso Vai árvore Sai árvore Sai árvore Ficou que errado Esse malucinho não garro não No fusquinha velho Vai daí Ele montou e foi embora Ele não agarrou não Ele ia do carro Entra no motor bravo hein Vamos ter que liberar ali na frente Vamos ter que liberar lá Tem alguém agarrado lá Vamos ter que liberar lá em cima Deve estar travado lá em cima Aquele cara Maneirinho esse carrinho né Vamos aí Tem que ver aqui no ponto Tem que encerrar lá É isso que eu gosto de ver Se não adianta Se não não brinca Vem Jepinho de novo Funda o pé Galera vai parar Funda o pé Funda o pé